Você tá tremendo um pouco? Não Você tá chorando? Você tá chorando muito Alguém te machucou? Foi isso? Você tá tendo um ataque de pânico? Quero! Tchau, tchau 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 Alfredo, Alfredo, senhora, maestro. Vai na velha da mãe da Cecília. Pega uma champanhe. Traz a mais antiga que tiver na teca da velha. Para brindar, eu não encontro. Ah, fala para o Tadá que faz um sushi de ovos. Hoje, eu e Cecília estamos comemorando um acontecimento muito especial. Meu amor, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar um mundo. Senhora, pera. Eu vou comprar um avião para a gente conhecer o mundo. Qualquer lugar do mundo. Fala o primeiro lugar que você pensou. Qualquer lugar do mundo. Pode falar. Catete. Eu vou te dar um catete. Eu vou te dar um catete. O que mais você quer? Qualquer coisa. Pode falar. Qualquer um. Qualquer um. Eu quero um filho. Um filho. Eu vou te dar um filho, meu amor. Eu vou te dar um jovem. Eu vou te dar um pulo. Ai, minha perla. Minha joia. Meu amor. Amor. Agora pensa uma coisa muito escala alfobética. Uma coisa louca. Uma coisa rara. Que só tem um lugar no mundo. Uma coisa que eu vou ter que até o fim do mundo para pegar. Eu vou pegar o avião. Eu vou ter o fim do mundo. E eu vou conseguir essa coisa para você. E quando eu descer do avião, o que eu vou trazer para você? Seu sorriso lindo. Ai. Que bom que você chegou. Que bom. Que bom. Que bom. Você demorou muito. Sabia. Demorou tanto. Mas eu me guardei para você. Ainda deve ter alguma coisa de preciosa dentro de mim. E você vai encontrar. Que você vai procurar. Que você vai procurar longamente. Por noites. Por dias. Em todos os buracos. E você vai achar. E aí você vai me dar essa coisa de presente. E eu vou ser muito feliz. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu vou te fazer muito feliz também. Eu vou comprar um barque para você. Vamos jogar. Esse fim de semana vai ser no mar. Amanhã. 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 Essa. O primeiro fim de semana. Mais feliz da minha vida. Ai meu amor. O primeiro de muitos. De todos. Aperta. A gente vai para o mar. De madrugada, amor. Que vontade de céu. De limbo. De fogo. De... De hell. A vontade de... Eu... Nunca mais vou acordar cedo na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Você tem nada que você não queira. Eu te amo mais. Mais eu. Eu te amo que nem sei. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.